Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal do YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado e com os novos vídeos que são postados aí pra você. E o melhor de tudo, é grátis. Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá, 39. De acordo com a NBCTG, 16 estoques, julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques. Em seguida, assinale a alternativa correta. No item 1 fala, despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. 2. Despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. 3. O preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis. 4. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. E 5. Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período dos itens. A letra A fala 2, 4 e 5 apenas, a B diz uma coisa, a C diz outra e a D fala outra diferente. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, de acordo com o NBCTG16, que fala sobre os estoques, ele quer que você julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques e assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é justamente aquela que não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período. Nesse caso aqui, o que não está incluído no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período, são os itens 1, 2 e 5. Despesas administrativas, que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. E valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Então, o gabalho da questão é a letra D, de dado, item 1, 2 e 5 apenas. Nesse caso, não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período estes itens aí. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. E até o próximo vídeo, galera.